Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Apareci aqui pra mandar uma beijota no coração de cada uma aí que me acompanha nos vídeos, tá bom? E falar pra vocês que de vez em quando eu apareço. Beijo, tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltei aqui pra mostrar pra vocês mais uma comprinha aqui pra casa, tá? Então, é uma comprinha que a gente faz aqui pra semana, né? Às vezes passa até, né, um pouquinho mais da semana, tá? Então, vou mostrar aqui. Eu não vou falar preço, assim, de tudo, porque, gente, os preços que a gente percebeu, assim, tá bem parecido no mercado com o outro. Alguma coisa mais cara, outra mais barata. Então, algumas coisas que tiver com a etiqueta do preço, eu vou falar, mostro pra vocês, tá? Mas vocês podem ter certeza que dessa compra aqui que a gente fez, ó, com certeza a gente foi no mais barato, tá? Porque hoje em dia a gente tem que procurar o mais barato mesmo, né? Então, com certeza foi o mais barato que a gente encontrou e por isso compro. Então, vou começar aqui pelas coisinhas de limpeza, né? Não comprei muita coisa, não. Muita coisa eu tinha aqui em casa, então eu só comprei mesmo pra tá repondo alguma coisa assim, tá? Comprei o sabão, né, em pó. Assim, que vocês sabem que eu gosto bastante do assim. Comprei esse detergente de pia, né, esse limpol, que era o mais barato que tava lá. Um confort também, tava com preço legal. Eu gosto de comprar esse aqui, ó, pra colocar na bacia, né, do banheiro na privadinha. Então, eu coloco esse daqui, fica com um cheirinho bem, bem gostoso mesmo. Então, eu gosto bastante. Além de limpar bem, tá? Comprei esse... Essa gilete, né, acho que vem, deixa eu ver. Duas giletes. Duas pastas. Essa da Close Up. Comprei seis sabonetes Francis. Um desodorante. Desse aqui, ó, meu menino adora, viu? Então, comprei um desse pra ele. Comprei esse shampoo, né, o shampoo e o condicionador. Eu tô, assim, num... Procurando um shampoo e condicionador ainda, tá? Porque, assim, ó, enjoei do 3CM. Aí, eu comprei, acho que... Deixa eu ver, se eu lembro. Mas, também, não gostei muito. Agora, comprei o Pantene. Pantene, eu já usava antigamente. Então, é... Mais certeza que eu vou gostar um pouquinho, tá? Comprei. Um filme plástico, né? Pra embalar as coisas. E comprei papel alumínio, que eu uso bastante também aqui, tá? Comprei esse macarrão aqui, ó. O rigatone. Pra mim fazer, é... No domingo, tá bom? Então, eu vou fazer ele recheadinho, tal. E, lógico, que eu vou mostrar a receitinha, tá? De como eu faço esse rigatone aqui. Recheado, tá bom? Então, eu comprei o rigatone. Aqui, comprei papel higiênico. Neve de 4. E 2 papel aqui, ó. De parede, tá? Que a gente sempre compra também. Comprei 2 queijos ralados. 10 saquinhos de suco, que eu sempre compro. Comprei 1 sazum. 3 de latina, que eu vou fazer uma sobremesinha, assim, né? Pro final de semana também. Comprei uma massa de tomate ou molho de tomate. Eu tenho já no armário ali, então eu comprei, assim, só pra... Que eu vou fazer mesmo. Comprei uma cartela de ovo. Tá? Esse ovo a gente pagou, acho que foi 5, 5 e 5 e pouco. Alguma coisa assim, tá? Comprei um pacote de bolo Dona Benta. Pra eu fazer com... Com banana, recheadinho com banana. O pessoal aqui em casa ama, viu? Comprei esse pó de café. Duas caixinhas de leite condensado. E duas caixinhas de creme de leite. Duas latinhas de ervilha. E duas latinhas de milho. Aqui a gente comprou, ó. Quatro cervejas. Meu marido comprou desse de latão aqui, ó. De cerveja pra ele. E quatro dessa, zero, né? Zero álcool pra mim, tá bom? Dessa vez a gente comprou fardinho, não. Comprei dois óleos. Comprei um vinagre pra salada de maçã. E um vinagre pra limpeza de álcool. Comprei quatro litros de leite. Dois desnatado. E dois integral normal, tá bom? Um pacote de farinha de trigo. E esse açúcar aqui, ó. Pra colocar lá naquele açucareiro que fica lá no meu cantinho do café. Que a gente gosta bastante dele. Porque ele é bem fininho. Ele adoça mais, assim. Então, eu gosto bastante dele também, tá? Comprei essa massa aqui, ó. De pastel que eu vou fazer... Ai, agora à noite. Ai, deixa eu... Olha a minha tramutai ali, ó. Que eu vou fazer agora à noite um pastelzinho, né? Pra gente. Então, já comprei a massa. Deixa eu pôr pra cá. Comprei a azeitona picadinha, fatiadinha. Comprei esse danone grego aqui, ó. Gosto bastante. Como eu não tô podendo comer o doce, então eu como esse danone. Comprei uma margarina. Eu comprava a Mix Vigor. Mas, agora eles lançaram essa daqui, ó. E ela também é uma margarina. Só que ela é com sabor de manteiga. E é muito gostosa, viu? Eu comprei pra mim testar. E gostei bastante. Então, eu voltei a comprar. Tá bom? Então, super aprovada essa Vigor aqui, ó. Com sabor de manteiga. Tá? Ela também derrete na boca. É uma delícia. Não fica aquele sebo na boca, não, tá? Ela dissolve na boca. É bem gostosa. Comprei duas cartelinhas desse danone aqui. É frimeza. Que eu sempre compro, né? Por ele ter um preço, assim, bacana, né? Comprei presunto. Aqui tem presunto. Comprei queijo, mussarela. Porque eu vou fazer aquele macarrão lá, né? Recheadinho, então. O presunto e o queijo é pra isso, tá bom? Comprei esse saquinho aqui de clube social. Que eu gosto de ter uma bolachinha salgada. E a minha tinha acabado aqui. Comprei esse saco aqui, ó. Tem, deixa eu ver. Um quilo e oitocentos. De catupiry. Que eu uso bastante aqui em casa. Tá bom? A gente pegou em promoção também essa Guaraná Quarte. Então, eu comprei ela em vez de Guaraná Moji. Ela tava com o precinho legal. Então, a gente comprou ela, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas da feira que a gente comprou. De feirinha lá do mercado, né? Então, aqui tem a cenoura. Peguei só duas cenouras. Que eu tenho, acho que umas três ou quatro ali no gavetão. Aí, sempre gosto, né? De ter aí a reservinha. Então, eu comprei duas cenouras. Comprei essa vagem aqui, ó. Que eu sempre compro também. O preço, ó. Quatro, cinquenta e um. Comprei três maçãs. Comprei banana. Eu já tinha banana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já tinha banana. Que meu pai, ele tem um pé de... Tem bananeira lá na casa dele, né? E ele me deu essas bananas assim, ó. Só que tão verdes ainda. Então, aí eu comprei madura, né? Porque acho que aquela não vai madurar pra semana, assim. Então, essa vai. Então, eu comprei ela. Vou tirar ela daqui. Comprei dois pepinos. Eu adoro saladinha de tomate com pepino. Então, eu comprei dois pepinos. Comprei batata. Que nunca pode faltar aqui em casa. O povo aqui adora batata. E eu uso bastante na cozinha. Cebola. Também não comprei muito, não. Que eu tenho cebola ainda no gavetão da geladeira. E comprei só pra, né? Desencargo de consciência. Comprei. No açougue. A gente encontrou uma promoção de patinho, tá? O patinho tava em promoção. Então, eu peguei dois quilos de patinho. Então, a gente separou aqui, ó. Dois quilos em... Um quilo em cada saquinho, tá? Então, dois quilos de patinho. E comprei esse pacotinho de filézinho de frango. Aquele sassame. Que eu sempre falo pra vocês, né? Já tem até receitinha de como eu faço fritinho, ele e tal, aí no canal, tá? Então, quem quiser, dá uma procuradinha no canal. O filézinho de sassame fritinho fica muito crocante, muito gostoso, tá? Então, pra fazer aquela porçãozinha, assim, pra você, né? Comer com... Tomando uma cervejinha, né? Hum, fica muito gostoso, tá? Então, gente, essas aqui, ó, foram as comprinhas, né? Que a gente fez, assim, pra semana, né? E pra gente fazer aí uma coisinha pra comer agora, à noite. Que eu vou fazer o pastel, né? E também pra fazer no almoço de amanhã. Que eu vou fazer aquele rigatone lá, recheado, ok? Eu vou mostrar pra vocês, assim, todas as coisinhas que eu vou fazendo, né? E pra manter vocês aí informados, né? Das coisinhas aqui de casa, tá? Super beijo pra vocês e até mais!